Yeah Haha É Ok MDK Coctel Rolando Dove Brrrra Brrrra Os moleque ta fino, charmoso e elegante Quero os da vitrine No estoque os diamante Ouro e corrente Os moleque ta lindo Dinheiro é pra gastar Porque o corre ta fluindo Os moleque ta fino Charmoso e elegante Quero os da vitrine No estoque os diamante Ouro e corrente Os moleque ta lindo Dinheiro é pra gastar Porque o corre ta fluindo Dinheiro na mão Quero de monte, envolvo sução Sem direção na contramão Só ostentação Uma nave do ano Uma gostosa e um verdão Parada loucão Em taga só tem diversão A sede esquerda é só Marra fuda, nada não Cheguei primeiro Um salve aí pros drão Nos porta ouro os besouro Cada louco estriguina Fazer cifrão é a meta Pro meu som tocar na x Moleque ta fino Charmoso e elegante Quero os da vitrine No estoque os diamante Ouro e corrente Os moleque ta lindo Dinheiro é pra gastar Porque o corre ta fluindo Os moleque ta fino Charmoso e elegante Quero os da vitrine No estoque os diamante Ouro e corrente Os moleque ta lindo Dinheiro é pra gastar Porque o corre ta fluindo E posturado Bem trajado O maloqueiro ta na pista A cara do enquadro Naquele pique de artista As patita classe nobre Manda beijo e até pisca Sabe que eu sou a fonte De aventura e adrenalina Agita E brota na base do vagabundo Agita E hoje eu vou colorir seu mundo Agita Que eu te proporciono o melhor rolê Na onda do bate bate Tu jamais vai me esquecer Malvadão tipo xamã Foi vapo vapo na van Fumando a melhor gun Que veio de Amsterdã As mina bumbum tam tam Rebola sempre fui fã Faz selfie pro instagram Com celular da maçã Moleque ta fino Charmoso e elegante Quero os da vitrine No estoque os diamante Ouro e corrente Os moleque ta lindo Dinheiro é pra gastar Porque o corre ta fluindo Os moleque ta fino Charmoso e elegante Quero os da vitrine No estoque os diamante Ouro e corrente Os moleque ta lindo Dinheiro é pra gastar Porque o corre ta fluindo Ouro e corrente 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 Eu vou te dar